Às vezes, quando você perde, você ganha. Hora exata, com ares de festa e luas de prata, vieste com encantos, vieste com beijos silvestres, colhidos pra mim, vieste com a natureza, com as mãos camponesas, plantadas em mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste a hora e a tempo, soltando meus barcos e velas ao vento. Vieste me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim, meu amor. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim.